Fala Inácio, beleza? Viola chegou, depois de muito tempo de espera e agonia, chegou Tá aí hein, viola linda, som maravilhoso Viola em flame de maple Capitadorzinho EQ4T, violento, você não mentiu O captador é bacana, cara E o som dela, dá uma olhada aí O som dela, dá uma olhada aí